O programa vai contemplar 38 municípios de 7 a 12 mil habitantes para que cheguem a 100% de pavimentação nas vias urbanas além da troca de luminárias convencionais por sistema LED Os recursos serão liberados pela Secretaria de Estado das Cidades No sudoeste serão contemplados os municípios de Itapejara do Oeste, Nova Prata do Iguaçu, São João, São Jorge do Oeste e Verê A ideia é a gente chegar nos municípios até 15, 20 mil habitantes Esse é um maior programa do Brasil de pavimentação urbana, galeria, calçada para acessibilidade para o idoso, para o cadeirante Também iluminação de LED, que é a iluminação pública mais moderna que nós temos de lâmpada de LED Isso traz economia para a prefeitura e também deixa a cidade mais moderna, mais bonita e também ajuda inclusive no combate à violência, porque onde você tem uma rua bem iluminada os índices já provam que diminui muito o perigo de um assalto, da pessoa ser abordada na rua Os municípios precisam fazer a adesão oficial ao programa Logo após, as prefeituras devem apresentar os projetos executivos das obras ao Paranacidade responsável pela análise técnica dos projetos e supervisão das obras A partir de hoje, os prefeitos podem protocolar na Secretaria das Cidades e no Paranacidade os seus projetos que serão analisados rapidamente, feito o convênio para começar a licitação e a liberação de recursos A previsão é que aconteça muito rápido Foi aberto hoje um prazo, como foi na primeira etapa, de seis meses, 180 dias para que os municípios apresentem os seus projetos mas a tendência é que isso aconteça rapidamente, que os prefeitos já estão com seus projetos praticamente prontos tanto para o asfalto, galeria d'água, calçadas com acessibilidade, quanto para a iluminação para a cidade toda Bolsonaro 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 airborne Ronaldo Bolsonaro